Música Visando conseguir pelo menos 10 mil drones para serem usados na linha de frente, as autoridades ucranianas lançaram uma campanha de aracadação com o objetivo de conseguir os milhões necessários para isso. Vejamos alguns detalhes destas informações. Música A invasão da Ucrânia está sendo marcada por um uso intensivo de drones por ambos os lados, sendo que estes são de diferentes tamanhos e também desempenham diferentes funções. Neste contexto, a Ucrânia lançou diversos projetos, de modo que atualmente conta com drones aéreos e navais de longo alcance que ganham cada vez mais destaque. Mas da linha de frente, ao lado dos drones de observação, os drones kamikazes são aqueles que geralmente ganham destaque, já que permitem alcançar posições que não poderiam ser alcançadas de outra forma. E dada a intensidade das hostilidades, estes drones são cada vez mais necessários, a ponto de milhares deles serem requisitados e serem produzidos de forma artesanal, sendo adaptados a partir de drones civis. Neste sentido, no último dia 14, Mikhailo Fedorov, ministro da Transformação Digital da Ucrânia, anunciou uma campanha de arrecadação de fundos para o equivalente a 6,3 milhões de dólares para adquirir 10 mil drones kamikaze. Em seu canal no Telegram, o ministro anunciou o início da campanha, postando um vídeo que mostra um enxame de drones e escrevendo que os drones FPV seriam adquiridos na Ucrânia e no exterior, e posteriormente equipados para que fossem usados pelos militares. Em suas palavras, eles são necessários na linha de frente, e são eles que fazem a diferença. Estes drones improvisados custam menos de mil dólares cada, enquanto um drone kamikaze similar projetado para este propósito pode custar cerca de oito vezes mais. Além disso, os dados apontam que tais drones improvisados obtiveram certo sucesso em campo, de modo que a campanha para conseguir mais deles se justifica. Mas esta não é a única iniciativa que Fedorov coordena para adotar os ucranianos de mais drones, já que anteriormente foi anunciado um aporte expressivo de recursos neste sentido, visando principalmente empresas de drones ucranianas. Além disso, o ministro também afirmou que pelo menos 10 mil operadores de drones já foram treinados, enquanto outros 10 mil estavam em processo de treinamento. Desse modo, podemos ver que a Ucrânia apostará alto em drones para fazer frente aos russos. Por outro lado, há relatos de que os russos estariam investindo cada vez mais em contramedidas eletrônicas para combater os drones ucranianos, embora o resultado deste embate deva ficar claro somente no longo prazo. Obrigado por ter assistido este vídeo, até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho